Acenda esse beck, baby, fala que me quer bem Que eu te quero também, até me sinto zen Quando você sente em mim, quando você tá aqui Eu não penso em crime, eu só quero mel Desbravar o seu céu Ouvi o seu amém, quando empurro meu pênis É como calção, tênis, novo e pesar leve Confortável e quente Abri os caminhos e recebe os meus nenéns Me diz tudo o que quer Sugeri piscina, ela pediu pro seu O suor por cima, então tá suave Acende outro beck enquanto o que fica assim Sorrindo pra mim, rebolando pro grave é maldade Vou levar os coxê a ver com o assessor e gato Vou levar cê pra suíte, mon chéri Nem ligar TV, era caô Netflix Desliguei meu pão, sento aqui no macete Certinho, não adianta nem fazer mel Me lambuzo todinho, você vai ver o céu Dane-se os paparazzi, vamo estrela um voia Fala bem de mim, lá nos teus blogs de e-girl Acende esse beck, baby, fala que me quer bem Que eu te quero também, até me sinto zen Quando você sente em mim, quando você tá aqui Eu não penso em crime, eu só quero mel Desbravar seu céu Ouvi o seu amém, quando empurro meu pênis É como calção, tênis novo e pesa leve Confortável e quente Abri os caminhos e recebe os meus nenéns Me diz tudo o que quer Juro que não é só porque tu me acorda me chupando Ou porque tu senta firme, rebolando e me arranhando E não só porque a gente tem momentos tão incríveis É que você fecha aqui nos tempos bons e difíceis Toda de vermelho, como uma soldada sovieta Pra me excitar, só precisa dizer priviet Eu destravo essa Kalash, JK-47 Chama o meu pau de lene pra te termine, minete Sei que esse motor já correu muitíssimas milhas Mas nada se comparou a nossas viagens e trilhas Facilmente ligo a nave, só preciso usar a voz Nem preciso, bota a chave Você acende os faróis Tênis confortável, feito na medida só pra mim Colocando tudo dentro como se não houvesse fim Nós fumamos todas essas flores do nosso jardim Lambendo teu mel, bebê Enquanto tu acende o green Acende esse pack, baby Fala que me quer bem Que eu te quero também Até me sinto zen Quando você sente em mim Quando você tá aqui Eu não penso em crime Eu só quero mel Desbravar seu céu Ouvi o seu amém Quando empurro meu pênis É como calção, tênis novo e pesar leve Confortável e quente Abri os caminhos e recebe os meus nenéns Me diz tudo Kika